Olha, o que chama a atenção nesse caso é que a segunda ocorrência de atropelamento de Itamanduás aqui no município de Uberlândia e os animais trazidos aqui para o Hospital Veterinário da UFO em uma semana. André Coagliato, professor, chama a atenção nisso porque esses acidentes acontecem e está ficando muito comum. Uma semana são cinco animais, porque na semana passada foram três animais, sendo que um morreu, um filhote morreu, essa semana mais dois. Chama a atenção isso, né? É, chama muita atenção, apesar de que atropelamento de Itamanduá-Bandeira nas rodovias da nossa região é um fato comum. A gente sempre vê animais atropelados que morrem aí. Agora, a filhotinha tem o que de idade? Quantos dias, quantas semanas? Provavelmente uma semana de idade. É bem recém-nascida mesmo, ainda está cicatrizando o umbigo. A gente faz uma estimativa de idade pela cicatrização do umbigo, já que a gente não viu esse bicho nascer. André, qual é o estado de saúde desses dois animais? Tanto da mãe adulta quanto da filhotinha, que, como você disse, tem cerca de uma semana de vida? Bem, os dois inspiram cuidado, os dois estão em estado crítico, né? Sim, podem virar óbito. A filhotinha, porque é recém-nascida, não tem praticamente resistência nenhuma. E a mãe, por seu lado, oferece também sintomas de trauma craniano, algumas fraturas. André, sem previsão para que tanto mãe e filha saem daqui, né? Sem previsão, não tem como dar previsão. A dupla que chegou, mãe e filha que chegou a semana passada, agora, depois de uma semana, agora que a mãe está começando a reagir, saiu do estado de inércia, do coma, agora que ela está ameaçando levantar, começando a esboçar a reação física. Então, a gente espera que ela levante, que ela coma sozinha, porque, por enquanto, está recebendo alimentação por sonda, né? E daí, então, esperamos que, assim que acontecer esse fato, né, dela levantar e, enfim, se virar e se alimentar sozinha, a gente possa soltar para a natureza. Então, vamos lá.